Porque isso também é uma nova forma de centralizar, para além de problemas múltiplos que todos conhecemos relacionados com abuso de privacidade, manipulação, enfim, todos nós estamos a par das polémicas que andam à volta do Facebook. Mas é um tema que me fascina, o tema do jornalismo, é um tema que se eu não tivesse mais nada que fazer na vida, certamente gostaria de endereçar. Acho que o mundo precisa de qualidade, de isenção, jornalismo profissional e precisa de ter acesso à verdade, não é? E isso hoje não é fácil, não está a ser fácil, porque o facto do negócio ser a publicidade digital cria uma série de incentivos que não ajudam a potenciar aquilo que o jornalismo devia ser, pelo contrário, não é? Ou se quiser falar de uma forma mais simples, a caça ao clique e a caça às audiências, que na prática depois é a sobrevivência dessas instituições. Tchau! Tchau!